Renato, e qual é o nome dos cães? Renato Zanetti, tudo bem? Ah, é outra vez que você veio aqui, paguei o mico, hein? Não foi quando você veio aqui? Ah, sim, verdade. Fez cocô, que beleza. Hoje a Ágata não está. Quem são? Esse é o Beni. Vem, Beni. Vem, Beni. Esse é o Beni. E esse? Marola. Ah, Marola. Beni de Benedito, né, Benedito? Eles estão pra adoção? Eles foram adotados. Então, eles têm uma história de adoção. O Beni, ele foi adotado, a pessoa, a dona dela foi viajar pra estudar fora, deu um ar temporário, quando veio pro Brasil, não teve coragem de deixar o cachorro pra trás. Daí trouxe ele. Sim. Teve uma baita vida boa. A Marola, a mesma coisa, ela foi adotada e... Posso dar? Lógico, já vai conquistar. E ela faz várias coisas... Ai, meu Deus do céu! Pra ganhar, ganhar, ó, mais. O que que Marola faz pra ganhar petisco? Ela deita, ela... Como que faz pra Marola deitar? Vamos lá, Marola. Mostra, assim, ó. Ela já tá... Ah, não! Se você pedir pra ela deitar, Marola... Deita, Marola. Uma orelha, deita. Assim, ó. Deita. Deita, Marola. Ih, sem autoridade nenhuma com a Marola. Marola. E a questão é que isso ajuda muito mais no momento de adoção. Pera, então Beni foi adotado, hein, Marola? Também foi adotado, só que ela foi adotada aqui no Brasil. Tá. É, e quando o cão faz algumas coisas, alguns truques, aumenta a chance dele ser adotado. Porque é muito legal você chegar com uma família pra adotar e ele faz umas brincadeirinhas dessas. Fica fazendo gracinha. Porque tem muitos cães em abrigo que eles têm, são mais rejeitados que outros. O pé... Ai, não me conta isso, Renato. É, o acordo, o cão, o tamanho, o cachorro velhinho... Os dois têm donos? Sim. Graças a Deus, senão eu ia ficar tentado levar pra minha casa e eu não posso. Aqui é uma história boa, né? É contar uma história de cães que já conseguiram um ar. Sim. Porque tem uma série de outros cães que ainda não... Eles não estão conseguindo, hein, cara? Marola, se atropelar, Marola. É, sim. Se atropelar, Marola. Sim, é. Vem cá, deita um pouquinho. Qual é a realidade dos cães em abrigo? Então, a realidade é que a gente não vê o que acontece com os cães que ficam, às vezes, anos esperando um ar. Ai, rio. É muito cachorro que vai pra abrigo e a gente tem um projeto que é exatamente isso, aumentar a chance do cachorro ser adotado. Então, o cão que é velhinho, o cão que ele tem alguma deficiência, o cão que tem cor preta, mas é o maior... Não me diga isso. O cão que pula. Que já tá com catarata. O cão que pula muito nas pessoas. Ai, a ágata pula, mas eu apaixonei por ela. Então, mas é que pra você, você olhou pra isso e falou que coisa legal. É. Então, pra você, você se identificou com a ágata. Muitas pessoas, quando tem criança em casa ou acha que... Ah, se achou. Ah, se achou. Eles aprendem isso em abrigo também, né? A roubar, roubar a comidinha pra se defender. Tem que ser esperança, né, Marola? É. Então, essa é a história. A gente conseguir aumentar a chance desse cão arrumar um lar. Que é uma pena. Porque se ele tem algum probleminha e ele ainda é um pouco mais espivitado, ele vai ficando pra trás. Os mais espivitados ficam pra trás. É porque ninguém quer. Ninguém quer. Daí ele cada vez fica mais espivitado ainda. Claro. Agora, tem que lembrar que quando a gente tá adotando um animal, a gente tem que adequar as condições reais, as características do bicho, né? Isso. Que é a expectativa da família. Então, às vezes a família quer um cachorrinho que seja super bonzinho, um cachorrinho que não pula, que não late, que não faz xixi, que não sobe no sofá. Não é cachorro. Pega uma foto e deixa lá, né, o bichinho de pelúcia, que é muito melhor. Você vai ensinar a gente a ensinar truques? Posso ensinar, sim. Vamos lá. Vai. Muito mais fácil com a Marola, que a Marola faz mais coisas. Beni, vem cá. Você vai ficar nesse cantinho aqui, ó. Mulher, né? Mulher, né? Tem mais disposição, né, Marolinha? Sabe aqui. Ai, fica aqui um pouquinho. Ele vai ficar aí, duvido. Ele vai ficar aí um pouquinho. Uma, uma... Tadinha, eu vou ficar aqui pra ele não ficar sozinho. É, uma coisa muito boa pra ensinar o cão a ser adotado é ele andar na guia sem puxá-la. Então, aquele cachorro maluquinho que sai puxando... Isso é bom também pra quem já tem cachorro, né? Então, vem cá, ó. Na hora que a gente vai ensinar, o que a gente chama... Vem pra cá. É zona de recompensa. O cão, ele tem que ficar numa região perto da gente que ele não precisa puxar a guia. Com comida é muito mais fácil. Então, eu vou andar com a Marola aqui, eu vou andando e tem uma comidinha no nariz dela, ó. O que a gente faz nessa hora é mostrar que existe uma zona que ela vai ser recompensada se ela ficar. A guia tá sempre frouxa, percebe? Ela nunca puxa na guia. E a gente começa a ensinar o cão a andar desse jeito, que é o jeito mais fácil. Com o tempo, eu não vou ter nada na minha mão. Quanto tempo? Então, depende muito do cão. No caso dela... E do dono, né? E do dono, treinar isso aqui. O fato é, ela não pode puxar a guia, mas eu não vou dar tranco nela, não vou brigar com ela, não vou fazer nada disso. Então, ela vai andar aqui... Não vai dar tranco? Zero. Zero, não pode dar tranco no cachorro. Ó, porque a ideia é essa. Se eu precisar dar tranco, é sinal que eu não ensinei pra ela qualquer zona de recompensa. E ela começa a andar dessa forma, não tem mais comida nenhuma na mão e ela não puxa mais a guia. Essa é uma... É um... Que não é um truque. É uma forma muito fácil de você melhorar o relacionamento do cão, que vai ser adotado, com a família. Todo mundo espera um cão desse. Um outro truque que é muito bonzinho também, que é fácil de ensinar, o cachorro sentar é a coisa mais fácil que tem. Boleza. Né? Se você colocar um peito aqui em cima da cabeça dele e for empurrando pra trás... É instintivo. Então, se ele... Ó, se ele for pra trás, ele já senta. Eu tô com dó do Benny que não tá ganhando um... O Benny, ele vai ganhar, ele vai ganhar só por ter ficado quietinho, que já é uma coisa muito legal. Muito legal. Ah, mas eu tô fazendo um pouquinho de força, segurando ele, porque ele quer ir, eu tô aqui fazendo uma forcinha. Né, Benny? Tamo junto. Quando você vai ensinar o cachorro a dar pata, por exemplo, na hora que você coloca a mão aqui, ele vai tentar tirar o peito com a mão. Nessa hora, ele dá a pata. Marola, vem cá. Ó, pronto. Ele vai tentar abrir minha mão com a pata. A gente só começa a colocar um comando verbal, porque ele já coloca de uma forma natural pra associar. Então, na hora que você segura assim, ó, ela vai tentar usar a unha dela, a pata, ó. Mas sempre sem machucar, você vê, bicho, é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente não precisa ensinar nada com... Com violência, com agressão. Não precisa, não precisa. Com grito. Ai, eu me arrependo tanto quando a Ágata chegou, eu gritava tanto com ela. Então, mas é falta de informação. Eu também errei muito. É, nossa, eu gritava com a minha filha que chamou atenção, eu falei, mãe? É. Se a gente precisar ensinar um cão a gritar, assim, a gente usar o grito... E não resolve nada? Nada. Nada. Se a gente quer ensinar um cachorro a andar do nosso lado, dando tranco na guia, como que o cachorro vai ficar do nosso lado? Vai querer ir longe. Vai querer ir longe. Então, pensa o seguinte, a gente, os treinadores conseguem ensinar uma orca a pular um bambolezinho desse tamanho, a uns 3 metros de altura, sem tranco. E a gente não consegue colocar um cachorro do nosso lado, que tá há 12 mil anos com a gente. A gente pediu vídeo pro pessoal de casa, gente que adotou cachorro e que tinha história pra contar, e chegaram vários vídeos. Vamos ver alguns? Vamos ver. Vamos ver alguns. Acho que era essa a ordem, né, Bernardo? Vamos ver os vídeos. Pessoal que assiste o Gazeta Mulher. Boa tarde, programa Mulheres. Um gatinho? O meu nome é Silvia e eu moro na Moca. E aqui eu tô apresentando pra vocês a minha companheira, minha gatinha Petúnia, que tá comigo há 16 anos. Nossa, que beleza. Também foi recolhida das ruas e participou comigo dos melhores e dos piores momentos da minha vida. Então, eu agradeço muito por ela ter me escolhido e por todos os momentos bons e ruins que nós passamos juntas. Um grande beijo pra vocês e parabéns pela pauta. Ai, e a Petúnia, que coisa mais fofa. É, muito legal. Ela falou tudo, são bons e maus momentos juntos. É, e quando a gente adota, a gente tem que entender que pode ser que o cão venha com algum problema de comportamento que você não ache muito legal pra você, mas é uma questão de rever o que tá acontecendo. O cachorro, muitas vezes, ele faz coisa de cachorro. É furar o lixo, pular na mesa. Comer o sapato. Comer o sapato. Isso é coisa de cachorro. A gente não pode esperar. Fazer xixi no tapete. Isso. Ninguém ensinou pro cão. A gente não falou pro... A gente é pro um bebezinho, a gente demora seis meses pra tirar a fralda e a gente quer que o cão aprenda rapidinho. É. A gente espera que o cão vai olhar uma comida em cima da mesa, igual ali, e que ele não sinta o olfato e que ele ir lá. Isso é cachorro. Perfeito. A gente tem uma foto de alguém que mandou a foto dela com o animal de estimação. Vamos ver. Ai, meu Deus. Jogaram na rua. Parei o carro do meu namorado e corri para resgatá-la. A minha Chiara, Jussiara. Que Chiara mais linda. 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 Isso acontece. Às vezes o cachorro tem qualquer problema de comportamento e a pessoa abandona. É porque o abandono, muitas vezes, acontece porque não houve vínculo entre o ser humano e o animal. Então, como não tem vínculo nenhum... Então, não houve vínculo do ser humano com o animal, mas às vezes houve do animal com o ser humano. Sim. E o animal... Por isso que parte o coração. Ele vivencia o luto como seres humanos. Júda! Sim. Isso aí é tese de doutorado provado pela ciência. Júda! Sim. É, tá roubando, né? Tese de doutorado é comprado pela ciência. Sofre igual a gente. É, o luto. Então, o luto quando a família... Posso deixar ele solto? Pode, lógico. Eu tô com pena dele. Da hora que ele quiser pular, ele... Quando o cão... Quando a gente viaja, quando a gente deixa o cão na casa de alguém, aquele... Quando a gente volta, a gente fala assim, ah, mas ele ficou bravo porque não levei ele pra viagem. Não é braveza. Ele tá triste mesmo. Sofreu. Sim. Sofreu. Ô, Renato, tô passando de férias. Então, mas os seus cães vão ficar na sua casa. Não. Então, depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente conversa. É, fora do ar, a gente conversa sobre isso. Porque sozinha não pode ficar sozinha as duas. Então, o melhor lugar pra deixar o cão... É na casa da gente. É na casa... É o melhor hotel que tem. A nossa própria casa. E olha que eu tenho um hotel. E é isso que eu sugiro pras pessoas fazerem. Deixar na própria casa. Mas não é hora de falar sobre isso. A Águia vai ficar linda. Tá bom. Tenho certeza. Não, vai ficar linda. Eu não vou sofrer. Temos mais duas fotos. É legal que a gente vê a carinha do pessoal que acompanha. Ah, meu Deus, Cristiane. Mingau. Foi abandonado no condomínio. Meu filho trouxe para casa. E convencemos o meu marido... Ah, obrigada. Convencemos o meu marido que não gostava de gato. Ficamos com ele e somos apaixonados pelo nosso mingau. Mas, Cristiane, tem como não se apaixonar? É. Lindo, né? E parabéns pro seu marido, né? E gato é muito legal, né? Cedeu. Essa história é muito comum, né? A pessoa falou o seguinte... Você ia gostar de gato. Não quero esse bicho em casa. Não vou querer esse bicho subindo no sofá. Nada disso. Até chegar. Um mês, já tá alinhando. Mais uma foto. Vamos ver. Lindo, Mingau da Cristiane. Debs. Ah, o Debs, a carinha. Melzinha. Era de outra família. Alegaram não poder mais ficar com ela. Quando a adotamos, ela já tinha quase dois anos. Agora está com três. Faz um ano e meio que estou com ela. Essa Melzinha... Olha que bonitinha. Ela tá fazendo como você ensinou. Tá vendo? A Debs tá dando a raçãozinha pra Melzinha. As pessoas perguntam se quando a gente treina um cão, a gente sempre precisa usar comida. Na verdade, não precisa usar sempre comida. É que comida é mais fácil. A gente acelera... Ah, o Beni também achou, né? A gente acelera o treino usando comida. Mas você pode usar qualquer tipo de recompensa. Carinho é uma recompensa. Quando a gente olha pro cão, também é uma recompensa. A gente libera o mesmo nível de serotonina olhando pro cão, é o mesmo que quando você estiver tocando. Então, olha que coisa interessante, né? É mesmo. Com o ser humano também é assim, né? Se você olha ou você toma uma olhada de alguém que você tá... Já rolou um net. Já rolou. Isso, você já dá até frio na barriga. Aquela borboletinha no estômago, é isso aí. É a mesma coisa. Você não precisa tocar na pessoa. Acabou. 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 Tem mais, deve ter mais em algum lugar aqui, em algum bolso. Bom, só lembrando que a Debe... Oh, meu Deus. Quer lembrar... É, o que que a... Marola. Marola, Debe, a bolsa. E o Beni já são adotados. Mas o Renato trabalha nessa questão, né? Sim. De facilitar a adoção. É, a questão é, os cães estão no abrigo e tem muito cachorro em abrigo. E a gente sabe, que foi até a minha tese de mestrado, o motivo que os cães são adotados, que eles são adotados porque eles são bonitos. E o motivo pelos quais eles são abandonados. Por quê? Porque faz arte. Isso mesmo. Porque é cachorro. Isso, porque é cachorro. O gato e tal. Então, as pessoas adotam o cão porque achou bonitinho. Ou seja, o feio não vai ser adotado. Oh, meu Deus. E abandona porque ele tem algum problema de comportamento. O nosso projeto é o seguinte, é ir num abrigo, pegar os cães que estão há muito mais tempo lá e tem cachorro que tá há 4, 5 anos esperando uma oportunidade, só que ele é feinho pro olhar do ser humano. Então, a gente vai... Cachorro preto acontece muito isso. Então, a gente deixa o cachorro, coloca uma fantasia nele. A gente tá agora com o cachorro de abrigo, chama Black Sabbath. Então, nós vamos colocar uma capa de rock nele e estamos ensinando ele a fazer algumas coisas. Dar pata, dar beijo. Meu Deus do céu. Isso. Se o cachorrinho de abrigo faz isso, derrete o coração do adotante. É isso que a gente quer fazer. Gente, lá em cima da minha perna. Eu vou fazer o programa todo aqui, sabia, Beni? Sabia, Beni, por sua calma. E essa é a ideia. É derreter o coração dessa forma. Mas já derreteu. Pronto. E é isso que a gente ensina num abrigo. Você acha o Renato no site dogsolution.com.br. A dona tá aqui? Não, dela não. Será que tá com ciúmes? Ah, vai. Vou falar que já foi adotado. É só amor. Não, é só amor. Venha para cá. Dogsolutions.com.br. E o Instagram do Renato é arroba R underline Zanetti. Com dois T's. T-T-I. R underline Zanetti. Eles não têm Instagram? Eles não têm Instagram. Não têm Instagram. Vou ter que me despedir. Olha. Olha que belezinha. Já ganharam, ó. Olha que belezinha. Isso é muito legal. E é isso que a gente busca. Que belezinha. Facilita muito mais. Fica aqui. Não vai embora, não. Fica aqui. Gostaram, né? Gostaram. Agora tá muito mais calmo. Ele chega um pouco mais nervoso, né? Olha lá. E ele faz isso. Ele fica rebolando. A bundinha dele fica rebolando. Olha o toquinho dele. É um barato. Ele fica dançando. Olha lá. Olha lá. Isso é um barato. A dona tá de férias. Só falta voltar e falar que a Regina adotou o cachorro. Olha. Olha. Ele dá uma reboladinha. Ela, ele. Já concordou tudo. Ela e ele. É. Ela e ele. Meu querido, muito obrigada. Obrigada por trazer esse assunto. Trazer os cachorros. Isso aí. É sempre que quiser. Isso aí. Ótimo. E pelo não tem jeito, né? Não tem importância. Casa com cachorro tem pelo. A Ágata é assim mesmo. A gente tá até prática. Já tem um jeito que ela sai todo pelo. Pronto. Bom feriado, viu? Vamos com Deus. Bom passeio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.